Música Graças a Pai, Senhoras e irmãos, estamos reunidos para mais um curso de doutrina, para a honra e glória do nosso Deus, para meditarmos nas Escrituras, e assim Deus nos abençoar também, nos purificando e nos santificando, pelo poder da mesa. Para dar início, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 19. Abra no Salmo 19, eu vou ler os primeiros versos aqui, os 11 primeiros versos. Salmo 19. Então, tem sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, quem não tem Bíblia aí, acesse, hoje é, conhece bem a mensagem do WhatsApp, já tira toda a sua atenção da Palavra de Deus, aí você já vai para outro mundo, aí você já perde todo o foco das Escrituras, e isso não é bom. Então, eu peço para os irmãos, busque o tradicional, porque aqui não vem nada externo, é o papel. Salmo 19, diz o seguinte, verso 1 ao 11, E não há nada escondido do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é certo, tornando-os sábios possíveis. Os estatutos do Senhor são retos, alegam o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre, os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro firme, e também mais doces do que o mel e o falo. Além disso, porque eles é o teu servo, por eles é o teu servo advertido, e em guardados há grande recompensa. Até aqui. Esse salmo nos remete a Romanos capítulo 1, verso 20, aonde o apóstolo diz que os atributos invisíveis de Deus são manifestos através da criação. E o salmista Davi, aqui nessa oportunidade, declara o firmamento, declara que toda a criação feita pelas mãos de Deus, realmente manifesta na sua glória. E esta manifestação, esta declaração, através da criação, se torna até mesmo um meio de juízo para todas as pessoas. Porque através da criação, todos os seres viventes podem chegar à conclusão de que existe um Deus. Então, que possamos exaltar a esse Deus, Criador, Soberano e Supremo. Que juntos possamos ficar de pé e enaltecer o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz. A primeira canção que nós incluaremos hoje, o salmo 96, ela fala, Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Volvemos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor. Vem dizer o Seu nome. Proclamar a Sua salvação. Anunciar entre as nações a Sua glória. Entre todos os povos as Suas maravilhas. Por que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória e majestade estão diante Dele. Força e formos a Deus. Glória e majestade estão diante Dele. Força e formos a Deus. Glória e majestade estão diante de Deus. Glória e majestade estão diante de Deus. Amém. Exaltando seja o nosso Deus. A próxima canção, lá em Mateus 6, 33, diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que serão acrescentadas. Que essa seja a disposição do nosso coração. Que o Senhor, só o Senhor pode gerar isso em nós e que Ele faça isso a cada dia. Colocai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, E as demais coisas que serão acrescentadas. Amém. 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 Diga a boca de Deus Aleluia, aleluia Amém, graças a Deus Glórias ao Senhor Amém, graças a Deus Dezenove, que vai ser o que isso que trabalharemos hoje O finalzinho dele Mas antes disso Abra no livro de provérbios Deixa marcadinho, deixa o dedo aí no salmo E vai em provérbios, capítulo 3 Verso 9 e verso 10 Este é o momento de dízimos e ofertas, meus queridos Se você veio preparado para isso Você pode então estar fazendo Lembrando que temos envelopes atrás da cadeira Com caneta, caso você necessite Provérbios, capítulo 3, verso 9 E verso 10 É o seguinte Honra ao Senhor com os teus bens E com as premissas de todos os teus amigos Assim se encherão os torceleiros abundantemente E as suas prensas em romperão Com o vinho novo A questão do dízimo e da oferta Como sempre falamos aqui É uma questão de gratidão a Deus E sim, envolve honra Honrar aquele que tem te dado saúde Que tem te dado recursos Para se manter vivo aqui nesta terra Então devemos olhar para Deus e honrá-lo Sendo gratos com as nossas premissas E com aquilo que temos recebido da sua parte O meu ainda passará aí Com o nosso Você pode estar realizando O seu dízimo Você que nos assiste Porventura Sinta o desejo De estar Também colaborando O favorecido É a IBR Com as vidas cruzes CNPJ Que também é a chave PIX 39 799 944 1000 Contra Dígito 06 O banco 290 Baco seguro Agência 0001 Com a conta corrente 166 165 36 Dígito 5 Você pode estar utilizando aí As plataformas digitais para isso Volte agora no Salmo 119 No Salmo 119, perdão Vamos continuar trabalhando aqui Com a doutrina do arrependimento Vou fazer a leitura do texto Após eu farei uma breve oração Salmo 19, do 12 ao 14 Diz o seguinte O salmista Davi Quem pode entender seus erros Purifica-me tu das falhas secretas Guarda teu servo também dos pecados presunçosos Que eles não tenham domínio sobre mim Então serei reto E serei inocente De grande transgressão Que as palavras da minha boca E a meditação do meu coração Sejam aceitáveis à tua vista Ó Senhor Minha força E meu veneno Até aqui Vamos orar? Busca o Senhor nesse momento Peça para que Deus Através do Espírito Santo Lhe purifique Lhe purifique Lhe santifique Pelo poder da palavra Principalmente que você Venha a entendê-la A absorvê-la Para a sua vida Oremos Senhor É a essência da sua palavra Que nos traga Senhor Deus Os princípios eternos Do Senhor Porque é deles que precisamos Para vivermos É deles que precisamos Para prosseguir Aqui neste mundo Obrigado Pai de amor Por esta igreja Obrigado Senhor Pela tua palavra Pedimos que a sua graça Seja abundante Nesta noite Que o Senhor nos exorde Que o Senhor nos corrija E nos santifique Pelo poder Regenerador Transformador Da sua palavra Obrigado Senhor Que este homem Seja impedido E conduzido Pelo poder do Espírito Santo Do Senhor Assim oramos e agradecemos No nome Santo de Jesus Amém O tema da mensagem hoje Meus queridos Ainda abordando Dentro Do arrependimento Mas nesta passagem Neste Sermão aqui Em específico É o motivo Pelos quais os crentes Devem se arrepender Você deve estar se perguntando Que heresia é essa Um crente salvo Precisa se arrepender Uma vez salvo Não é sempre salvo Mas devemos observar Que certos jargões Não podem ser diluídos De tal forma A se perder A substância Da salvação Quando eu falo De salvação Realmente Uma vez salvo Sempre salvo Mas isso não exclui O fato Dos elementos Encontrados Na salvação Que continuam A sua atuação Dentro de cada um de nós E quando eu penso Em santidade Em processo De santificação Como um salvo Sim Como um salvo Eu tenho que entender Que o arrependimento Ele é constante Eu tenho que entender Que o arrependimento Não é um ato isolado Apenas na regeneração E eu já tenho O meu encontro Marcado Sem ter necessidade De ele mais Com Jesus Cristo Não irmãos Todos os dias Assim como pecamos Necessitamos De arrependimento O salvo 19 Verso 12 ao 14 Que eu acabei de ler Aos irmãos Como eu disse É um salvo de Davi E talvez na sua Bíblia Já até venha aí Especificando De quem é esse salvo Mas ele diz Algumas palavras Que nos chamam A atenção E que nos envasam A necessidade De ter arrependimento Mesmo sendo um crente Quando eu olho Para a vida de Davi Eu tenho estudado O livro de 1 Samuel E o objetivo Deste livro 1 Samuel É deixar claro O contraste De um reinado Aceito E eleito Por Deus Que é Davi Para um reinado Segundo o coração Do povo Um reinado Onde Deus Rejeitou Saúl Então quando você Lê este livro De 1 Samuel O contraste Estabelecido É o objetivo Do autor Deste livro E quando eu olho Para a vida de Davi Eu sei que ele Era um homem Segundo o coração De Deus Eu sei que ele Era um homem Que agradou ao Senhor Mesmo Pecando Muitas das vezes Mas ele era Um eleito Do Senhor Um salvo Um regenerado Um que Tinha o Espírito Santo Do Senhor E você E você Começa A analisar As palavras Dele Neste salvo Ele diz Por exemplo Quem pode Entender Seus erros Quem pode Entender Seus próprios Erros Essa exclamação Mostra-nos O uso Correto Da lei Que tem Uma condição Anexada A elas E é a seguinte Assim que surgirem A cada homem Deve examinar Sua própria vida E comparar Não apenas Suas ações Mas também Seus pensamentos Como aquela Regra Perfeita De justiça Que está Estipulada Na própria lei Então Quando Chegamos Ao ato De pecado Quando Consumamos Algum ato Pecaminoso O que vai Guiar E nortear O meu Entendimento Sobre aquele ato Se ele é Aceitável A Deus Ou não É a lei Então Quem pode Entender Seus erros Parece uma Pergunta retórica E certamente É Mas quem pode Entender Os seus erros São aqueles Que meditam Na palavra Que a conhecem Porque isto É o que Baliza Isso é o que Traz Critérios Para a sua vida Em consonância Com Deus Eterno Então devemos Nos lembrar Amados irmãos Que como somos Pessoalmente Destituídos De justiça Que a lei Requer Pensando Na minha Condição Pecaminosa Pensando E analisando No quanto Somos Destituídos Desta justiça Estamos Por conta Disso Excluídos Conforme a nossa Depravação Da recompensa Que a lei Promete Isto analisando A condição Natural Do homem A nossa Condição Natural É destituída Desta justiça E principalmente Das coisas A como a lei Nos promete E em seguida Que somos culpados Diante de Deus De modo que devemos Com a mais Amarga tristeza Lamentar A nossa Depravação Que não apenas Nos priva Das bênçãos De Deus Mas também Transforma A vida Em morte Para cada um De nós Quão penosa É esta Natureza Caída O quão difícil É de administrá-la De conviver Com ela Mesmo sendo Um salvo É realmente Um dilema Ao qual vivemos Uma vida De altos e baixos De constâncias E inconstâncias Momentos Estamos constantes Mas logo Caímos Levantamos E prosseguimos Esta é a vida De um eleito Um eleito Não é apenas Uma pessoa Que recebe As promessas De Deus E permanece Ali Estável Toda a sua vida Não Ele permanece Errando Ele permanece Se recuperando Dos erros E prosseguindo Por isso que Davi Traz essa pergunta Quem pode entender Os seus erros Porque quando ele Olhava para si mesmo Ele via o recado Ele tinha um entendimento De quem ele é E este é o primeiro ingrediente A visão Do nosso pecado Que os irmãos lembram Quais eram os seis? Visão Tristeza Confissão Vergonha Ódio E abandono Do pecado Os irmãos Estão Afiados Também tantas vezes Que repetiu Tinha que estar Na massa Do sangue Ele diz também Aqui neste salve Irmãos Para que Deus O proteja Ele diz Proteja Teu servo Também de pecados Presunçosos Os irmãos Sabe o que é Agir com presunção? O irmão Não tem ideia Do que é um pecado Presunçoso A presunção É aquele ato Onde eu tenho Ciência De que está errado Eu tenho ciência De que aquilo Afronta a Deus E mesmo assim Eu vou lá E comer Então para ele Pedir a Deus Que Deus o proteja O livre Dessa condição De pecar Presunçosamente É porque ela existe É uma possibilidade Que está sobre ele Por pecados Presunçosos Ele entende As transgressões Conhecidas E evidentes E elas são Acompanhadas Meus amados De um orgulho Um orgulhoso Desprezo E uma obstinação Ser obstinado Ele está mais Para pecar Presunçosamente Do que pecar Sem conhecimento A obstinação Ou como você Já deve ter lido Nas escrituras Dura-serviz Já viu isso? Dura-serviz Vem do Do bolho Que não Não consegue Dar um Aquele que está Manipulando Dirigindo o bolho Não consegue Dar direcionamento De tão dura-serviz Que ele tem Muitas pessoas São assim Mesmo sabendo Mesmo conhecendo Que aquilo é ruim Que é prejudicial Permanece Com a sua Dura-serviz E a sua Obstinação E é justamente Sobre isso Que Davi pede Ao Senhor E pela palavra Retira Ele sugere Que tal é A propensão Natural da carne Para pecar Que até mesmo Os próprios santos Iriam correr De cabeça Para ele Até os santos Então irmão Você que Já é salvo Você que tem Essa certeza Comunicada Pelo próprio Espírito Não pense Que você está Livre Dos pecados Presunçosos Não pense Que você está Livre De desagradar A Deus Não pense Que você está Livre Da necessidade Do arrependimento E por fim Ele diz Deixe as palavras Na minha boca E a meditação No meu coração Davi pede Ainda mais expressamente Para ser Fortalecido Pela graça De Deus E assim Ser capaz De viver Uma vida Reta E santa Em constante Arrependimento É isso Que ele está Pedindo ao Senhor A substância Do versículo É essa Eu te imploro A Deus Não apenas Para me impedir De entrar Em atos externos De transgressão Ou pecado Mas também Para moldar Minha língua No meu coração Para obedecer A sua lei Então esse É o embasamento Para falar Sobre este tema Um salvo Um regenerado Precisa de arrependimento? Sim Precisa Ainda mais aqueles Que não são salvos Tanto na regeneração Tanto na continuidade Da sua vida cristã Ela tem que ser regada Pelo arrependimento E eu vou trazer aqui Doze motivos Breves Para cada um de nós Refletirmos Do porquê Doze motivos Que os crentes Devem se arrependerem Doze Eu estou sendo Muito aqui Modesto Porque essa lista Ele é longe Mas doze Acredito que dá Para ter uma boa base Dos motivos Que necessitamos De arrependimento O primeiro deles É Arrependam Dos irmãos Das suas críticas Levianas Arrependemos Em vez de Orar Pelos outros Estamos prontos A passar Vereditos Sobre eles É verdade Que os santos Vão julgar o mundo Conforme a primeira Política Capítulo 6 Verso 2 Mas esperem um pouco Tem crente Irmão Que já se vê No dia do juízo Já falam Isso aí é filho De satanás Isso aí Não é filho De Deus Não Ele descarta Ele descarta As chances De arrependimento Ele estabelece O veredito Este Não tem saída E ao invés De orarmos Por essas pessoas Somos ágeis Rápidos Para estabelecer Vereditos Esperemos Espere Lembre-se Da palavra De cautela Do apóstolo Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 4 Verso 5 Nada julgueis Antes do tempo Até que o Senhor Vem Nada julgueis A nossa função Irmãos Antes de estabelecer O veredito É orar É pregar O Evangelho É se compadecer Das aulas A nossa função Não é julgar O martelo Não está Em nossas mãos Ainda Ainda Um dia Estará Mas agora Não Então tenha Esperança De que aquele Filho pródigo Pode retornar E se for O filho pródigo Certamente Retornará Não Estabeleça Veredito Temos Temos que nos Arrepender De olhar Para o cisco Do olho Do irmão E não tirar A trave Dos nossos olhos Temos que nos Arrepender De sermos Juízes Vestir a Póla Preta E começar A dizer Você faz isso Você é isso Você é aquilo O outro As palavras Que saem Das bocas Levianas Não tem mais Um tom exortativo Acompanhado De amor Mas sim Um tom De julgamento Temos que nos Arrepender Das nossas Críticas Levianas Segundo ponto A qual um crente Deve se arrepender Arrependam-se Dos seus Vãos pensamentos Pensamentos Vãos Que desconceram-nos Há na imaginação Meus amados Se satanás Não consegue Consumir Os nossos Corpos Assim como Vimos domingo Estabelecer Um domínio Nos tirar Do controle Quem que ele Toma posse Dos nossos Pensamentos Aquele ditado Né O É Mente vazia Oficina Oficina do diabo Será que não tem Um fundo de verdade Isso Até quando Permanecerão No meio De ti Os teus Pensamentos Maus Jeremias 414 Ó vocês Dominados E saírem Compartilhando Ideias Quais são Quais são Quais são as séries De tv Que eu vejo Quais são As novelas Quais são Qual é o conteúdo Que tem aquilo Isso domina Minha mente E torna Nos pensamentos Mãos 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 Eu fico Vacinado Já parou Para pensar Perceba isso Irmão Quando você Vê um filme De ficção Ou aquele filme De romance Qual seja Que as vezes A história Nem é real Mas como aquilo Prende a sua atenção Já parou para pensar Nisso Aqueles animes Né Que a mocidade Gosta Como aquilo Prende a sua atenção Já parou para pensar Ou o videogame Ou o joguinho De celular Como aquilo Facilmente Te domina Já parou para pensar E a palavra de Deus Você vê 15, 20 minutos Uns até dormem Em cima da palavra Você acha Que não tem Nada estranho Nisso Falando sobre Um poder sobrenatural Você acha Que não existe Nada atuando Sobre uma força Sobrenatural No controle Dessas coisas André Você está ali Muito Endemonizando Tudo Você está Espiritualizando Tudo Irmão Eu vivo pela fé Não vivo pela vista E se eu estou errando Querendo acertar Que é o que dizia o exército Errando para mais Que seja Um erro para mais Mas eu tenho que vigiar Sobre o que eu estou fazendo E perceba Onde a sua mente E os seus pensamentos Estão conectados Colossenses diz Que devemos pensar Nas coisas do alto A palavra Ela é iluminar A minha mente A dificuldade Que a cristandade Hoje tem Para decorar O versículo Antigamente Isso era um ato Comum nas igrejas Fazia-se jogral Tantos métodos Para massificar A palavra de Deus Na mente das pessoas E hoje Você dá um celular Na mão da criança Com três, quatro anos Ela já sabe mexer E o pai dá E o pai dá Já está escravizando A sua criança Desde pequena Já está colocando Ela segundo os padrões Do mundo Desde pequena Já está tornando Pequeninho Com a sua mente Premiando Pensamentos vãos Aí fica pensando Na Peppa Pig Fica pensando No pica-pau E a palavra Quem é Davi? Quem é Golias? Quem é Jesus? Os nossos filhos Têm que saber Responder isso Desde pequena Quem é Jesus? Mas não Os pensamentos vãos Estão no ponto E devemos nos arrepender disso Isto é pecado Devemos analisar a nossa pergunta E pedir perdão a Deus Mas um perdão que seja apanhado Com arrependimento Terceiro ponto Arrependem-se Dos bons pensamentos Devemos nos arrepender Das suas vãs Tendências Ou Das vãs Modas Que aparecem por aí Ah, mas está na moda Ah, é TikTok Está na moda Ou é a roupa do momento É o sapato do momento É o adereço O adorno do momento Está na moda Ou um corte de cabelo Do momento Se arrependam disso Que desconcerto Usar na imaginação É estranho Que as vestes Que Deus dá Para cumprir a vergonha Desvendam O orgulho Desvendam A luxúria Eu digo isso Muitos pastores Direcionam para as mulheres 1 Timóteo Capítulo 2 Verso 9 Eu vou ler aqui Mas eu gostaria De trazer para os homens Também Porque As pessoas Se vestem De uma maneira A qual Elas Externalizam Aquilo que está No seu coração Onde a conduta De um homem Piedoso De uma mulher Piedosa Não tem que estar Mostrando o corpo Com seus adereços Olha só o que diz o texto Instruções Ao jovem O pastor Timóteo Da mesma forma Quero que as mulheres Se vistam Modestamente Com modéstia É com modéstia Com decência E descrição Olha só Com decência E descrição Agora Agora vou pegar o meu espalda Que é a trilha Você sabia Quando lançaram Um biquinho Esse que tu usa Hoje As mulheres Essa vida Foi até minha filha Que postou Nas redes sociais Não se encontrou Mulheres Decentes Mulheres de família Não se encontrou Ninguém Para fazer a propaganda Daquele produto Porque foi encarado Como uma roupa De prostituta Sabe quem fez a propaganda? Prostituta Histórico Pesquise E hoje? Cristandade Vai para o shopping Vai para o shopping Não vai perder a roupa Mas daqui a pouco Está indo Daqui a pouco Está indo Mas vai para a praia De que jeito? De que jeito? Falta Virar da vez Sua mulher Mostrar as tripas Porque está mostrando tudo Sabe onde reside O valor Da peroa? Ela não fica Mostra lá Bonitinha Ela é escondida Escelada Já tentou abrir uma rosta? O valor está lá dentro Escondida Escelada A mulher não precisa Se mostrar para Querer ter valor Entre os outros Não precisa E o mesmo Dilubar os homens Os homens Hoje estão Vaidosos Também Querem mostrar Os músculos Querem sair Para postar Fotinha Na frente Do espelho Tudo isso É vaidade Por isso Eu gostaria De trazer Esse sentido Também Do que Paulo está Porque a sociedade Os homens Estão Desafeminados Hoje Não tem mais homem Fiz uma postagem Vira homem Rapaz Vira homem Rapaz Ninguém curte O pessoal Fica com medo Com medo Mas é verdade Se o feminismo Está ganhando poder Sabe por que que é? Que os homens Viraram os banana Não tem mais homem Não tem mais homem Que acorda cedo Que seja responsável Que seja resoluto Sabe o que é ser resoluto? Resolver os problemas Que vem para ele Não, ele se acovarda Ah, isso é muito duro Para mim Vira homem Rapaz Os homens Estão afeminados E as mulheres Tomando lugar Da mesma forma Quero que as mulheres Se vistam modestamente Com decência E descrição Não se adornando Com trânsitos Nem ouro Nem pérolas Nem roupas Caras Nossa, mas isso aí Já ouviu Os pastores Falar Os liberais Isso aí Era um contexto Da época A sociedade judaica Era machista É nesse sentido Que ele está Querendo fazer? Ou é para que O seu coração A piedade Seja preservada? Qual é o sentido Que o Paulo quer aqui? Timóteo Porque a carta É para Timóteo Para ele conduzir A igreja O que o apóstolo Paulo quer? Então, irmãos Arrependam-se Das suas vãs Tendências Primeira pedra Capítulo 5 Verso 5 Olha ainda Sobre o mesmo Assumo Da mesma forma Jovens Sujeitos E os mais velhos Serão todos humildes Uns para com os outros Porque Deus se opõe Aos orgulhosos Mas concede graça Aos humildes Primeiro pedra Simples Então o nosso revestir A nossa Vestimenta Tem que ser Qual? Humildade Humildade E não querer esbanjar Porque isso só vai mostrar O que está no seu coração Os jovens que ainda não casaram Olhe para a mulher Que seja Modesta Que seja cautelosa No seu vestido A mulher que muito quer mostrar Ela é leviana Seus pensamentos são vãos Essa mulher Quando você tiver problema Na sua vida Na vida conjugal Ela não vai ter sabedoria Para lhe dar um conselho Para lhe ajudar Ela está desprovida Ela é inepta De novo vou usar essa palavra Para poder te auxiliar Por quê? Porque o coração é leviano Ah, se eu fosse líder De jovens hoje Ah, se eu fosse A cabeça Ela não dava Quatro Arrepenos De suas quedas Na graça Cinco Cristãos Quantas vezes As lágrimas São rasas Em suas almas Quantas vezes A friagem Os pega Onde estão As chamas Do afeto Aquelas suaves Aqueles suaves Internecimentos Internecimentos De espírito Que outra hora Vocês tinham Recebam que se foram Arrepende-se De haver deixado Seu primeiro amor Apocalipse Capítulo 2 Verso 4 e 5 Veja bem Palavras para a igreja Para a igreja Contra você Eu tenho isso Você abandonou Seu primeiro amor O que é exigido? Lembre-se De onde você caiu Arrepende-se Arrependa-se E pratique as obras Que praticavam no princípio É difícil Irmãos Encontrar pessoas Que se deleitam Hoje em dia Na palavra de Deus É difícil Meus irmãos Encontrar pessoas Que ao ouvir A exposição Das escrituras Chorem pelos seus pecados Eu estava falando Com meu irmão aqui Ele não se lembra E eu não me lembro Da última vez Que uma conversão Ocorreu dessa forma A pessoa vindo À lágrimas à frente Implorando E dizendo Eu preciso desse Jesus Eu não me lembro Você se lembra? Alguma? Não estou falando Aquela que é totalmente Inclusida Pelo corinho Com um tecladinho E as palavras motivacionais Do pastor Veja bem Vem aqui Você que sentiu algo E não sei o que E não sei o que lá E um ambiente Totalmente controlado Não é isso Que eu estou falando Eu estou falando Uma pessoa Que se converte Por ouvir A palavra de Deus Por entender Quem é Jesus Cristo E vir à frente Em lágrimas Qual pode ser isso? Pois foram As últimas vezes Que você chorou Pelos seus pecados Será que secaram Os mananciais Do arrependimento? Será Que essas lágrimas Estão contidas Pela pureza Do seu coração? Qual é o motivo Irmão? Lembre-se De quando você Veio De quando você Conheceu De quando você Teve o seu Encorro com Cristo Quantas lágrimas Você derramava Na presença Do seu Senhor Quantas lágrimas Os seus sentimentos Eram muito Muito mais fortes Do que é hoje Lembre-se Na pátria Será que o povo Cristão Os crems salvos Necessitam De arrependimento? Que Arrepende-se De não Do não desenvolvimento Dos seus talentos Arrepende-se Da sua Ineficácia Na obra de Deus Arrepende-se Disso Porque todos nós Irmãos salvos Nos reconferimos Alguma responsabilidade Esteja certo disso A saúde É um talento É algo Que devemos cuidar O patrimônio É um talento Pense nos benefícios Que Deus tem lhe feito E esses talentos Deus confiou A vocês Para administrá-los Não escondam O seu pranto E o seu luto No enterro Dos seus talentos Lamentem O triste fato De que a grande Parte do seu tempo De sua existência Não foi um tempo Bem vivido Mas um tempo Perdido E desperdiçado Irmãos Como é Aterrorizador A imagem da morte Em que sentido Que eu estou falando De você pensar Em como você Administrou o seu tempo Na obra E para glorificar A mão de Deus Se hoje Fosse o seu último dia Pior é que pode ser Olhando para trás Você prestando conta A vida deste tempo Nota para si mesmo Se hoje fosse o último dia Será que você não choraria Em arrependimento Quantas orações Eu meio que vencei Quantas leituras Eu deixei para depois Para ver a minha série favorita Para ir ao cinema Para ir ao cinema Naquele lançamento Quantas O momento da morte É um momento É um momento revelador Arrependa-se Do não desenvolvimento Dos seus trabalhos Arrependa-se também No ponto 6 Do seu esquecimento Dos votos sagrados Isso é muito importante Os votos Os pactos Aquilo que você firmou De compromisso com Deus Cristãos hoje em dia Descumprem os termos Do compromisso assumido Com uma facilidade Vocês não estão servindo Afins comuns Depois de pertencerem Ao Senhor Por solene Com sua consagração Assim Por romperem os seus votos Romperam sua paz Certamente isso requer Uma boa E nova Bacia de lágrimas Eu não sei quantos Aqui recebeu Mas quando você se batiza Eu dei o meu lado Você recebe Um Nos próximos termos Um diploma Atrás dele Ou na frente Depende de cada igreja Tem todos os seus compromissos Como cristão Aquilo você fez Diante dos homens E diante de Deus Assumindo um compromisso E fazer um voto Quem tem Guardado Pegue lá E resgate E dê uma libra Talvez a sua memória Seja refrescada Números 30 Verso 10 Quando um homem Fizer um voto O Senhor Ou um juramento Que o obrigar A algum compromisso Todos nós aqui É Fizemos Não poderá Quebrar a sua palavra Mas terá que cumprir Tudo Tudo O que diz Sabe por que Irmãos Porque em Deus Não existe Variação Aquilo que sai Da boca dele É reto E todos os compromissos Que fazemos Com o Senhor É com base Não no que nós sentimos Mas com base Na sua palavra Se comprometemos Com o que Ele próprio diz Por isso Não tem volta Não tem volta E eu devo lembrar Qual é o meu compromisso Com Deus Dia do Senhor Você sabia Que guardamos Os domingos Como dia do Senhor André Isso é coisa da lei Isso está virando adventista Não é irmão Eu estou analisando Os 10 mandamentos Que são mandamentos Eternos Para nós E os 10 mandamentos Remetem Não as leis cerimoniais Não as leis civis Já parou para começar Os 10 mandamentos Remetem ao caráter De Deus Ao meu relacionamento Com Deus Ao meu relacionamento Para com os próximos E o próprio Jesus Afirmou Ratificou Os 10 mandamentos Todos eles Se resumem em dois Que é Amar a Deus Acima de todas as coisas Como a si mesmo Ou seja Ele não aboliu Então quando eu digo Que amo a Deus Que tenho um compromisso Com Deus Está incluso Em observar E aguardar O dia do Senhor Então não é legalismo Isso Isso está mais Para o seu relacionamento Para com Deus Ou contuar a Deus Reservar um dia De 7 Para Deus Será que está muito fora? Será que é descabido? Aquele que me sustenta Com as suas mãos? Aí eu não vejo Eu não tenho compromisso Saiba que você está Descumprindo O voto Que você fez com ele Precisa de aprendimento? Sete Sete Irmãos Arrependam-se Por não corresponderem As bênçãos recebidas Olhem Vocês têm vivido Nós temos vivido Sobre bênçãos gratuitas Você consegue quantificar Todas as bênçãos Que Deus te forneceu Você consegue Enumerá-las Nós tiramos Com o culto de oração Quando está a pedir Qual que é o momento Que é maior As petições Ou quando vamos agradecer O pecado que reside em nós Nos impossibilita Até mesmo De reconhecer E enxergar Os benefícios De Deus Em nossas vidas Irmãos Nós gastamos Nós gastamos O estoque Das bênçãos Recebidas Nós temos sido Nós temos sido tratados Com milagrosa misericordiosa Mas onde estão Os seus retornos Ao amor de Deus Eu tenho Retribuído Aos benefícios De que forma De que maneira Cristãos Deus não pode Deus não pode Processar vocês Por serem Ingrados Não pode Salmo 116 Verso 12 Olha o que o salmista Diz Como posso Retribuir ao Senhor Toda a sua bondade Para comigo Como A começar É bom A começar Cumprindo com os seus votos Quando falamos aqui As sextas-feiras Sobre vida piedosa Talvez seja Uma forma Onde queremos Retribuir algo a Deus Por tudo que Ele tem nos fez Porque uma vida piedosa Glorifica o nome de Deus E a minha intenção E o propósito Da minha vida Da nossa vida Até mesmo Daqueles que rejeitam o Senhor É glorificar o nome de Deus Porque até mesmo Os vasos de ira Servirão como Instrumentos Para receber Atributos únicos Divinos de Deus Que é a justiça Que é a ira E hoje a paciência Deus vai ser um paciente Mas nós somos salvos Nós somos Justificados E remidos Pelo sangue de Cristo E como eu tenho agido Como eu tenho me cortado Como eu tenho encarado As escrituras E as promessas Que estão Na sua palavra Como Porque a preocupação Do salmista Tem outra pergunta Retórica Como posso retribuir Porque ele queria Era o sentimento Do coração dele Agora tem gente Que acorda Acorda De qualquer jeito Não dá bom dia Para a esposa Não faz uma oração Não busca Ter uma vida reta Para a igreja Não está nem para a igreja Nem pensa Não tem sentimento É uma tal negligência Que esquece Que trata De uma indiferença Parece o povo Aonde estavam ali Os gadarenos Que ao comunicar Que os portos morreram Mas saiba aqui Não queremos você aqui não Parece aquele povo Oito Arrependam-se Do seu mundanismo Por sua profissão de pé Vocês parecem As aves do paraíso Que adejam Nas alturas E vivem Acima do orvalho Do céu A profissão de pé O compromisso Terminado com Deus É algo maravilhoso As pessoas até choram Naquele momento Já foi lembro Do último batismo Que você viu Não é um momento lindo Não é um momento lindo Parece as aves Para isso Pairando Todavia Com o passar do tempo Parecem as serpentes Que lambem o pó Cristãos que se portam Como mundanos Profissões de pé Basílias E sem sentimento Conte o mundo Era melhor Que nem fizesse Com as suas preocupações E objetivos Fixados No pó As minhas preocupações E os meus objetivos São fixados Naquilo que é pó Naquilo que passará Passará Não parece aquele Aquela pessoa Que encontrou O tesouro E o terreno Vendeu tudo o que tinha Porque sabia Do valor do tesouro E aquilo é o reino do céu Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo Aquilo é o reino do céu Ou seja O mundanismo É deixado para lá Tudo aquilo Que o mundo Me oferece Todos os recursos Tudo aquilo que ele Me pornece E é proveitoso Até mesmo para mim Mas isso não é prioridade Na minha vida Isso não me domina Porque eu sei Que comparando Com as coisas celestes Com os tesouros Guardados no céu Isso é lixo Isso é extrúme Como diz O apóstolo Paulo Mateus 6 Verso 19 Fez uma exorcação Do nosso Senhor Jesus Cristo Não acumulem para vocês Tesouros na terra Onde a graça E a perrugem Destrói E onde os ladrões Arrombam e furtam Ou seja Arrependam-se Do seu mundanismo Em todos os aspectos Em todos A nossa preocupação Irmão Claro Temos que trabalhar Temos que estudar Sim Isso faz parte Mas isso não é O que te domina E que rege A sua vida Se der para fazer Amém Deus assim Diz Se não der O mundo não vai acabar O mundo sem Imagina eu Estudei para ser engenheiro Eu tinha uns 5 anos Estava engenheiro É fácil estudar engenharia E eu estudava engenharia E ainda estava no quartel Imagina Fazendo acampamentos Ralando Igual um condenado Igual condenado Ainda tinha que ter cabeça Psicológica Longe de casa Longe de mãe Longe de pai Morando sozinho Pagando as contas Tinha que ter cabeça Para estudar A errada Eu fiz tudo A ser pastor Longe Se minha cabeça Ficasse fixada Se aquele desejo Que eu tinha de ser engenheiro De trabalhar De ser bem sucedido Se aquilo me dominasse Eu ia ser um eterno frustrado Mas aqueles que são lavados Pelo sangue do Cordeiro Colocam as suas expectativas Os seus objetivos Nas coisas eternas E se for necessário Eu roubo Eu perco todas essas coisas Do mundo Eu roubo E sigo Esta carreira Que me é proposta Eis a diferença Não falo isso Para me valorear Eu falo isso Para exemplificar Porque Hoje em dia Existe uma pressão Você tem que ser isso Você tem que ser aquilo Se você não for advogado Você não é sempre na família Porque a sua família inteira É de advogado Para o raio Para os partas É de advogado É de advogacia Se eu sou um cristão Primeiramente Eu sou um cristão Que pode ser um advogado Eu não sou um advogado Que se tornará um cristão Não Eu sou um cristão Que é advogado Eu sou um cristão Que é um médico Eu sou um cristão Que é Trabalha na administração Da empresa Primeiramente Você é cristão Então arrependam-se Do seu mundanismo Nove É arrependam-se Das suas divisões Das nossas divisões São manchas Com seu brasão De armas E fazem com que As outras pessoas Fiquem longe Da religião As divisões É certo que vocês Se separem Dos índios É fazer como Cristo em sua santidade Mas os piedosos Se dividirem entre si Olhar em torno Uns para com os outros Isso é vergonhoso As divisões Eclipsam a beleza Da igreja E debilitam A sua força É o oposto Do que o apóstolo Paulo nos exorda Efésios 4, 3 Façam todo o esforço Para conservar A unidade Do espírito Pelo vínculo Da paz Aí está falando Isso para crente Ou não? Divisões Olhar torto Para o irmão Vim para a igreja Um novo amor De contigo Para a tarde O que é isso? Aí as pessoas Lá de fora Vão vir à igreja Eles não sabem Nem se tratar Nem entre si Eles não tem respeito Não tem amor Nem entre si O que é que Eu vou fazer Naquele lugar? Eclipsam É como A lua Que entra Na frente do sol E eclipsa Tira a beleza Tira o brilho É as divisões Dias ruins Acontecem Mas quando nós Vemos Se Ajuntamos aqui Estamos aqui Por um propósito E por um sentimento Irmão O sentimento De cultuar Ao meu Deus Eu venho triste Pode acontecer O que for Da fora Quando você Adentrar aqui dentro Você tem que estar Feliz Contente Hoje Eu vou cultuar Meu Deus Quarta-feira Depois de um dia De trabalho Glórias ao nosso Deus Por isso Que eu estou Conseguindo Separar um tempo A mais Para o meu Senhor Amor Porque eu quero Passar uma eternidade Com ele E se formos Se reunir Com uma Igreja Ademitiva Que era Quatro dias Por semana Todos 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 os dias Se reuniam Mas hoje Você coloca Se eu Colocar mais uma Atividade Na igreja Pelo amor de Deus Você está Você está É pragmatismo Religioso Ativismo Religioso Eles se reuniam Não era por causa De atividades Eles se reuniam Que eles amavam A Cristo Eles tinham Sentimentos Profundos Pelo Cristo Arrependam-se Das suas Divisões Dez Arrependam-se Da iniquidade Das suas Coisas Santas Quantas Vezes Os cultos De adoração A Deus Ficam gelados Por causa Da formalidade Se tornam azedas Por causa Do orgulho É triste Os deveres Da religião Se tornarem Palcos Para um desempenho De vanglória Existe tal Crosta Em seus deveres Que é de temer Que só reste Uma pequena porção De carne Para o alimento De Deus O exterior Se torna Mais importante Do que o coração Se arrepende Das coisas Santas Que nós Tornamos Iniquas Aí o culto Se torna Uma mera Formalidade Não Eu preciso Me Olha o que eu já ouvi De crente Eu não gosto De igreja pequena Porque a igreja pequena Todo mundo sabe Se chega atrasado Se você não vai Sente sua falta Eu já ouvi isso De crente Então eu prefiro A mega igreja Porque tem lá Pessoas Que você nunca viu Na vida Você entra lá Senta Quando você não vai Também Ninguém dá falta Ou seja As coisas Santas Que ao se reunir Para cultuar A Deus Se tornou Um mero hábito Uma crosta De tanta dureza De orgulho Que a gente se abrir O resto Nem um pouquinho De carne Nem um pouquinho De carne Arrependo-se Da iniquidade Das coisas Santas A qual o homem Tornou Manchado Eis aí Irmãos A obra do arrependimento Aparelhada Para os eventos E que faz A maré da tristeza Subir mais alto É ver o pecado Do povo de Deus Provocando Tempos Mais do que Os pecados Dos outros Os pecados Dos ímpicos Pedem o lado De Cristo Mas os pecados Dos piedosos Atingem o seu coração Já leu A figura De linguagem De Ezequiel Quando o profeta Ilustra A situação De Israel É como Uma noiva Que ele cuidou Desde pequena Deu banho Fez crescer E depois Se tornou Uma prostituta Toda adornada Toda infectada É assim que Deus Relata O seu povo O povo de Deus Não tem mais a preocupação E não Onde Pelo contrário Parece que Querem O que querem Onde Onde A Deus Não se preocupam Mais Vindo de um Índio Irmão Já se espera Porque ele está Na depravação Mas o povo de Deus Tem parte De Deus O Espírito Santo Está neles Quando eu pego A fruta Eu enfio Uma lança No coração De Deus Existe conexão Entre um eleito E Deus Seu pecado Não é um pecado Que passa Impune Deus Sente Se você não crie isso Você não crie a trindade E a terceira Pessoa da trindade É a bíblia dos mentes Reside nos mentes Mais um Arrependa O arrependimento É necessário também Contra todos os pecados Humilhemos Profundamente Lamentemos Diante do Senhor Por causa do pecado Original Perdemos Aquela essência Aquela disposição De alma Que uma vez Tivemos em Adão A nossa natureza Ela está Viciada Pela corrupção Viciada O pecado Original Difundiu-se Como um veneno No homem Todo Os pensamentos Do homem São contaminados O falar Do homem É contaminado O agir Do homem É contaminado A razão Do homem É contaminado A depravação O pecado Original Se difundiu Em nós Como um veneno E mesmo O povo Eleito Permanece Com o pecado Original Até que Receba o seu corpo Bonificado Nas mãos Do próprio Cristo Até lá Até lá Existe o pecado Será que você Precisa de arrependimento? É preciso Ter toda a cautela Possível Com essa Corrupção Primitiva Cuidado Não brinque Com ela Porque nunca Estamos livres Dela Eu li Também Um pequeno Testemunho Da biografia Do Billy Graham Olha a conduta Do homem Olha a conduta Desse homem Se ele Posse pegar No elevador Se tivesse Uma mulher Dentro do elevador Ele iria descalvo Mesmo se fosse Um décimo Ano Porque ele sabia Que com o pecado Ele não podia brincar Porque dentro Daquele elevador Ele podia olhar Para uma das curvas Da cálula E pegar Ele evitava As aparências Do mal Ele não se submetia A isso Por que? Porque ele sabia Que o pecado Afrontava isso E ele como Homem de Deus Um pastor de Deus Ele tinha que ter Uma conduta séria Irreconhecível O que se espera De todo crente Não é só Pastor não É como uma fonte Subterrânea Que embora Não se possa ver Toda vida Ela flui Poderíamos Deter os impulsos Para o pecado Se pudéssemos Deter As pulsações Vitais Do nosso corpo Eu só posso Como dizer Eu esmurro O meu corpo Eu esmurro O reino Para controlá-lo Porque Era difícil Agora parece Que tem Os crentes Hoje em dia Eles acham Que uma vez Que se batiza Uma vez Que tem o seu encontro Com Cristo É como se fosse Um aparência Santificado 100% Não tem mais Nenhuma Nenhuma obrigação Não se observava Em nada Está tudo certo Aí cai No antinomia mesmo Aí cai Na religiência Se você fala De dez Mudamentos Isso aí é Exito Essa depravação Irmãos Ingenita Nos retarda E nos limita Naquilo que é espiritual Sabe o que te impede De alavancar Nas praias de Deus Sabe o que É que está Te desanimando Sabe Ela não tem vontade De ir para a igreja Não tem vontade De ler a palavra Não tem vontade De orar Sabe o que Está retardando Do chão Se chama Pecado original É isso Irmão Às vezes É necessário Você Jejuar É necessário Você entrar Numa radicalidade Consigo mesmo Para que Suo corpo Seja dominado Quantas pessoas Jovens Não tem vontade Seja dominando Para a igreja O que Está acontecendo Posso te ajudar Com alguma coisa Eu não estou Sentindo vontade Para a igreja Eu quero ir Só quando eu estiver Bem Sabe Eu não senti vontade Mesmo de ir Aí eu falo Para ele Sabe Você vai ter Essa vontade Você deveria ir Você nunca Nunca Aí eu falo Para ele Eu falo Pastor Você acha que eu tenho Vontade de orar Todos os dias Você tem Quem é tendendo Para de orar Todos os dias Por que Mesmo assim Eu vou lá Eu oro Eu estou aqui Porque eu tenho Que vencer Essa carne Eu tenho Que lutar Eu não posso Me entregar O reino do céu É conquistado A força A força Meu irmão Esse corpo Rebelo Destinado Essa vontade Que está dentro de você Aprisione ela Esgane ela Esmurre ela Mas faça O que você tem Que fazer Faça Em casa Estou fazendo Os cultos Com a minha esposa No lar Parece que Dez ou trinta minutos Antes tem que Dar uma premia Tem que ter Um negócio Que é aquela vontade Que já é micro Já sobe Um mês Aí você já tem Esse diabo Já pensa Ou não pensa Os homens aí Mas eu tenho Que ir Eu vou Mesmo sem vontade Eu vou Que tem que Batalhar Irmão Não pode se entregar Olha só Que eu posso O Paulo diz Em Romano 7 Verso 19 Pois o que faço Não é o bem Que desejo Eu faço o contrário Mas o mal Que eu não quero fazer Esse eu continuo fazendo Será que o Paulo O Paulo necessitava Se arrepender Pelos dias Com o seu próprio relato E assim é com nós Com cada um de nós Então não fica esperando Ter vontade Para poder fazer as coisas Você acha que é igual Ir no play center Ou no hop Ah, quando eu tiver vontade De andar Com esse brinquedo Eu vou Ah, irmão Pelo amor de Deus Pode ser inércio Pode ser tardio Leia a Bíblia Você vai entender Que as vontades Do seu corpo São contrárias Às coisas de Deus Que existe uma luta Existe uma batalha Então venha Olhe Leia a palavra Mesmo sem vontade Porque o seu corpo Precisa ser dominado O pecado Entenda Ele é como um morador Permanente O pecado original Ele é inesgotável Não se pode esvaziar Este oceano Ainda que se gaste Todo o estoque de pecado Ele não diminui Nem um pouco Quanto mais pecamos Mais somos pecado O pecado é como O azeite da viúva De Elías e Eliseu Que aumentava A medida que era perdido Este é o pecado Que existe em nós Romano 7, 17 Ainda no mesmo capítulo Olha como é verdade isso Neste caso Não sou Mas eu quem o faz Olha só Não sou mais eu quem o faz Mas o pecado Que o que? A bíblia Reside O que ele está falando aqui? É do pecado original Por isso que dentro Dos cinco pontos Do calvinismo A igreja pode ser informada Tem que estudar Todos nós aqui Temos que entender A depravação do homem As igrejas estão aí perdidas Não sabem para onde ir Não sabem como interpretar As escrituras Olha o contexto desse lado Não fica assim Porque não sabe Os elementos básicos Da escritura Também não tem quem ensine Mas terá nós Cada um de nós Em nome de Jesus O pecado original Se mistura com os próprios Águas de sua graça Isso explica Por que os nossos movimentos Em nossa marcha Para o céu São tão lentos São tão legros E tão frouxos O pecado original O pecado original Incorpora-se Em nossas graças Pulmões e enfermos Causam asma Ou respiração curta Como também O pecado original Tendo infeccionado O nosso coração Faz com que agora As nossas graças Respirem Debilmente É por isso Que a nossa marcha É tão lenta Uma garosa Mas você está amarrado Viram o peregrino? Quem aqui já viu O peregrino Já leu ou viu o filme? Só o pé? Olha lá Já viu o peregrino? Como é que é o filme lá? Você viu Quanto a mochila ele leva Canta coisa no corpo dele Faz-se um elefante Tão grande E ele vai Aí Aí no meio do caminho A mochila vai Vai saindo dele Vai indo embora Mas só Tira a mochila Quando realmente Ele está prestes A entrar Ou seja Aquilo vai acompanhar Você que nunca Deu o peregrino É o segundo livro Mais vendido Depois da vida Todo cristão Tinha que ver o peregrino Ouve o filme Que é mais fácil É preciso Lamentamos Irmãos Porque em particular Lamentamos A corrupção Da nossa vontade E dos nossos sentimentos Choremos E precisamos De arrependimento No último ponto aqui Choremos A corrupção Das nossas vontades Se o pecado Exige em nós Como a aposta É o mal A vontade Não gosta de Deus Não do que ele é bom Mas do que ele é santo A maior ferida Causada pelo pecado Foi feita em nós Uma coisa que eu senti Uma coisa que eu senti Muita falta E eu vim a entender Pouco tempo atrás Quando eu tinha Algo de Sérgio Com os jovens A gente estudava E os jovens Tudo curingoso Queria saber a vida Em casa Em meus estudos Eu tinha mais prazer Sabe por quê? Para estudar a Bíblia Até nisso Conte o pecado Porque o orgulho Em saber Ter conhecimento Ele toma comando você Agora para orar Se recolher no quarto É muito mais difícil Do que ele era dele Porque no quarto Na oração É só você e Deus Ninguém vai falar Nossa Olha Jesus Até mesmo Quando as minhas vontades Nas disciplinas espirituais Contém pecado E eu fui entendendo isso Eu fui orando Pedindo perdão a Deus Que ele não concedesse Arrependimento E eu tenho que entender Que a minha leitura Para com Deus É para o meu relacionamento Com Ele E não é para eu ficar Olha só O fato de bater E pá pá Doutrina não sei o que E tá tá Não que as doutrinas Sejam importantes Mas o meu relacionamento O meu estudo da palavra Primeiramente tem que ser Para ter um relacionamento Estreito Com Deus As nossas vontades São corrompidas Não espere nada De bom De si mesmo A igreja Paca no da cara A menina Vocês não são pecadores? Quais não é Cidão? Cidão Vocês não são pecadores? Falou com uma plateia De quantas pessoas Viveram E quantas pessoas Serão de lá? Eu não sou pecador Quantas pessoas Serão de lá Que você vai tentar Explicar a depravação Do homem? Não! Não! Aí você mostra Um texto de Romano 7? Para essa pessoa? Não? Aposto do Paulo? Eu já vi crente falar Eu não gosto muito De ser aposto do Paulo não Sabia isso? Eu já vi crente falar isso Eu não concordo Muito com ele não Ele era machista Antiquado Não, ele não gosta muito Ele recomenda Que o cara Fica solteiro Eu já vi crente falar isso Tamanho é ignorar-se Lá me temos, irmãos A inclinação Dos nossos sentimentos Eles são desviados Do seu objetivo próprio Os sentimentos São como setas Mal lançadas Atingem um ponto Próximo do alto No princípio Os nossos sentimentos Eram asas Que nos faziam Voar para Deus Agora são pesos Que nos puxam Para a luz dele E por causa disso É que Jesus disse Sejam perfeitos Como o Pai É perfeito Ou seja Ele está falando Coloque Coloque Seus sentimentos O alvo Dos seus sentimentos Na perfeição De Deus Porque o próprio pecado Vai te fazer Alançar menos Então a nossa expectativa O nosso foco Tem que ser o padrão De Deus Aí outro Porque eu já vi De crente Santidade Não precisa de santidade Não precisa de santidade Fruto do Espírito Ninguém nunca vai ter Fruto do Espírito Que vida que deram se envolver Lamentemos A inclinação Dos nossos sentimentos Será que precisamos De arrependimento? O nosso amor É posto no pecado A nossa alegria Na criatura Os nossos sentimentos São como abuques Que se alimentam De esterco De podridão Como que a justiça Do destempero Do nosso sentimento Pode ter papel Na cena Da nossa tristeza Por nós mesmos Já estamos caindo No inferno Naturalmente E os nossos sentimentos Nos atiram lá Um homem Para ir para o inferno Não precisa que Deus O mande para lá A sua própria Concupiscência Já o manda O seu próprio pensamento O seu próprio sentimento Já manda ele para lá O inferno Aí as pessoas Começam a questionar Ah, esse Deus aí Da eleição É um Deus injusto Porque manda as pessoas Para o inferno E outros ele coloca No céu Ele não manda ninguém Para o inferno A pessoa vai sozinha Já nascemos Destituídos Da glória de Deus A nossa condição Natural Já entra Já entra O que Deus faz É exercer misericórdia Com quem Ele quer Ele criou Adão No seu estado reto No seu estado Puro O pecado Contaminou a humanidade E temos que entender isso Então não existe injustiça E se eu for trazer Para o âmbito Diferente Os outros pensam que o céu Nada Não é por obras Justamente para o senso De merecimento Não existir Lendo Davi Que remete O caráter de Davi Remete a Cristo Ele em Ziclague Se refugiando De Saúl Se escondendo De Saúl Teve uma guerra Ele tinha 600 homens Ele foi com os filhos de Deus Mas os filhos de Deus Falaram Não se junte a nós Porque você não traz confiança Porque você é um hebreu Retorne a fazer claro Retornou Os amalequistas nominaram Roubaram as mulheres Roubaram tudo Que eles tinham Eles ficaram lá Sem saber o que fazer E a guerra dos filhos de Deus Volando Contra Saúl Eles consultam a Deus Devemos ir atrás dos amalequistas Sim vá Foram 600 homens 200 ficaram para trás Chorando Minha mulher Meus filhos Meus bens 400 avançaram Conquistaram Mataram Os amalequistas Retornaram com tudo Aquilo que eles tinham levado Mulheres Filhos e tudo No meio do caminho Os quatrocentos falaram Só devem ficar com os despojos Aqueles que batalharam Os 200 que fraquejaram Ficaram para trás Não tem direito O que está ali colocado? Senso de merecimento Sabe o que o Davi falou? Ele é povo do nosso povo Todos aqui Tomarão parte dos despojos Tudo isso nos remetendo A graça Ao caráter de Cristo A imensão trabalhadores da minha Que já estudamos aqui no EPD Um foi contratado Logo cedinho Outro meio dia Outro três horas Outro a cinco Todos receberam o mesmo salário Aí o seu merecimento A sua justiça própria Fica onde? Diante desses textos Não merecemos nada Se recebemos alguma coisa É por livre e espontânea vontade O livre e arbítrio de Deus Ele se entende Porque as minhas vontades São como o bem Eu quero fazer E isso eu não faço Tudo que eu faço É contaminado Este culto aqui Feito por nós É contaminado Por pecados Sabendo disso? São pecadores Tentando cultuar O Deus Santo Por isso que dedicamos Aqui o período Antes do culto Meia hora antes Em oração Porque já sendo pecador Imagina se eu chegar Do jeito que eu venho da rua Para cultuar isso Pensa Então irmãos Deve existir uma preparação Os puritanos Já disse isso aqui No sábado Que antecede o domingo Eles passavam jejuando Eles passavam se preparando Para cultuar a Deus no domingo Por que será? Mera formalidade? Tenhamos em mente Os pecados concretos Desses eu posso dizer Eles são como os átomos no sol Como chispas de uma fornada Temos pecado com os nossos olhos Eles têm sido Pósticos Que deixam entrar a vaidade Temos pecado com as nossas línguas Elas têm se inflamado com a paixão Que há que procede de nós No qual não descobrimos algum pecado Qual que é o há Que você olha e você fala Esse há O meu aqui Isso que eu estou fazendo É 100% puro Isso aqui é Ó O que? Não há como contar Nossos pecados Pois seria como contar As gotas do oceano Trataremos de arrepender-nos Seriamente dos nossos pecados Factuais Diante do Senhor E eu encerro falando Uma frase de Jona Cazegas Eu preciso me arrepender Do meu arrependimento Que às vezes é tão superficial Eu não tenho prazer Um homem que ao comer Orava a Deus Senhor eu pego brócolis ou batata Senhor eu como arroz Ou não como arroz Senhor frango Ou carne Ele não queria fazer Quer comer Quer beber Fazer tudo para a glória de Deus E ele levava isso A calma A calma Porque ele sabia Da sua condição Para Deus Você acha que um homem desse Se sentia merecedor De alguma coisa De Deus Você acha que ele tinha Coragem de olhar para Deus E falar Eu mereço estar no céu Bater no peito Eu sou do céu Eu sou salvo Irmão Se eu sou salvo É pela graça do Senhor Somente Porque o que eu mereço É o inferno O que eu e você merecem É o inferno Esteja certo Você não merece o céu Se alguém falou Que você merece o céu Ele mentiu para você Isso não existe Não existe Você merece O fogo eterno Do inferno Duas palavras Leia efeitos Leia os evangelhos E veja Mas Olhando para o arrependimento Que está nas mãos de Deus Aí existe Alguma chance Aí existe esperança O que eu devo fazer Que estiveram no alcance Para poder clamar Implorar a Deus Que ele me conselhe Sendo o evangelho Amém? Então Mesmo ele sendo um salvo Mesmo sendo um escolhido De Deus Não anule O pecado original Que está dentro de você Não descarte isso Você continua Contendo pecados André André Mas e a expiação Em Cristo Onde os nossos pecados Foram imputados Em Cristo A dívida Mas isso não exclui A nossa natureza Se não teríamos Portos glorificados Correto? E isso não aconteceu Não acontecerá Ele pagou a dívida Ou seja As obras dele São colocadas No nosso lugar O que ele fez É colocado No nosso lugar Por isso que ele faz O intermédio Ele é o nosso advogado Porque estamos lá Culpados Diante de Deus E quem entra Para advogar Para nós O próprio Cristo Por isso que ele é A única fonte de salvação Porque ele é o único Que contemplou Atendeu As exigências De Deus Foi o único Que andou Em retidão Em pureza Ele tinha Em verbito Ele tinha Ele foi o segundo Adão Já viram Apóstolo Paulo Fazendo comparativo O primeiro Adão E o segundo Adão Ele tinha capacidade De pecar ou não pecar Mas ele andou Reto Por quê? Porque Para ser o cordeiro Perfeito Não podia ter pecado Deus não aceitaria O sacrifício de Cristo Se existisse pecado Então por isso Que ele é o nosso advogado Por isso é que ele intercede Por nós O povo Eleito de Deus Mas não significa Que você não tem Que se arrepender De suas mãos Parece um paradoxo Mas É assim A expiação Não há novo fato De eu buscar As boas obras De eu buscar Uma vida piedosa É isso que Deus Que entrega Amém? Fique de teto Vamos orar Ó, acabei orado Uma hora e meia Pode ficar sentado Vamos orar Comece com Deus agora De tudo o que foi falado Se você sente que alguma área Da sua vida Ainda necessita ser guanada Com arrependimento Este é o momento Fale com Deus Peça perdão Pelos seus pecados E que a sua vida Seja Um eterno louvor Seja para a glorificação Do nome do nosso Deus Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus Obrigado pela sua palavra Ao Pai Obrigado por tudo Que o Senhor tem feito Na vida desta igreja Nos exortando Constantemente A ter uma vida piedosa Que condiz Com o povo do Senhor Nos ajude A cada vez mais Analisar os nossos atos Porque sabendo Que somos pecadores Sabendo que as nossas atitudes Pensamentos Tudo Ao que fazemos Deus Contém mancha Mas confiamos em Cristo Que nos purifica Que realmente Coloca as obras Dele em nós E através dessas Somos Aceitos pelo Senhor Que o Senhor receba Esse culto Que o Senhor receba Deus Tudo o que estamos Fazendo aqui E cada vez mais Chame o seu povo Ao arrependimento Obrigado Senhor Que a graça e a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Que a comunhão E a consolação Do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Esteja com todos nós Assim oramos Em nome de Jesus Amém O irmão tem uma ótima semana Ainda né Que estamos na metade Ótimo trabalho Vida em casa Com os filhos Força Luta Fé E sexta-feira Estaremos aqui orando Faça parte da oração Irmãos Tem sido muito bom Para a igreja Tem estreitado os laços Aí Fortalecido a igreja Muito Amém Deus abençoe Cumprimento o seu irmão Aí De uma ótima semana Obrigado